Eu truquei o passo Nascemos numa balada, vamos deixar de balelas Dei beijos à luz, leds, não novelas Nem fanhas com novelas, não volto a fazer-te o filme Tô à procura de pistas porque tá parada é crime Não vou correr contigo, mas tô a fugir De ti aqui não sexo, os meus passam ao ritmo que eu sempre tive Só venho com sentido, quem não tá sentado Não me colo à parede, nem vou estar parado Conselhos têm os meus Palavras não se ouvem pelo espelho Diga adeus, memórias estão em museus Flashbacks da mente, eu vou pra esquecer E mesmo assim tudo aparece sempre Vai, 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 vai Até às seis eu tenho abrigo, não estou longe, mas perdido Sai, 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 sai Hoje eu quero estar comigo, dou-te baile, mas só pra dançar sozinho Eu truquei o passo Por mais que insistas, dá-me espaço Dá-me espaço que eu vou Abrir a pista, fizeste Me sangrar, não viste a veia de artista Então agora, dá-me espaço que eu vou Abrir a pista Eu truquei o passo Por mais que insistas, dá-me espaço Dá-me espaço que eu vou Abrir a pista Fizeste me suar Eu não quero suar artista Mas agora, dá-me espaço que eu vou Abrir a pista Quantas vezes é que eu disse para Quantas vezes é que eu disse caga nisso Quantas vezes é que eu disse calma Quantas vezes é que eu visto compromisso No vazio das palavras Estou cansado como tu Desculpas não mudam o passado e pouco fazem para o futuro Mas como tudo o tempo cura Espera Quanto tempo é que o nosso tempo dura? Estou às curas, não há chegas no meio da multidão Sozinho mas não me vês na solidão Quando a tua mão puxa e não me alegra Larga, vai da merda Para, alguém me traga uma vida amarga Tu queima a saudade Com absente e sente tão santo e sucinto O fim do instinto acende uma vela por mim Adeus educado Se o prazer é meu eu não vou partilhá-lo Eu troquei o passo Por mais que insistas Dá-me espaço Dá-me espaço que eu vou Abrir a pista Fizeste me sangrar Não viste a veia de artista Então agora Dá-me espaço que eu vou Abrir a pista Eu troquei o passo Por mais que insistas Dá-me espaço Dá-me espaço que eu vou Abrir a pista Fizeste me suar Eu não quero suar Artista Mas agora Dá-me espaço que eu vou Abrir a pista Eu vou dançar Eu vou dançar Mas na cabeça e no ar Raiva em pá Vida limpa A vida eu só quero soltar Esta vontade Identidade O teu nome eu vou chamar Para o calor evaporar Esta luz de apagar Da minha mente Tu só me acusas A saudade E a minha mente E na verdade Eu estou cansado E passo o rente E se hoje eu danço À tua frente O embaraço Dá-me o braço Para mostrar A toda a gente Que eu Troquei o passo E se hoje eu danço E se hoje eu dançar Tchau E se hoje eu dançar Obrigado.